Olá, na nossa dica de produtos de hoje, nós trouxemos para vocês conhecerem um pouco mais os produtos que a gente trabalha em MDF aqui na Selga. Então, nós fazemos algumas peças em madeira que nós temos aqui e também você que tem alguma peça que você gostaria de estar confeccionando e nós podemos estar fazendo um pedido para você. É só você trazer a medida, o tamanho, a gente faz um orçamento para você sem compromisso, para você ter o seu pedido atendido, aquilo que você gostaria de fazer. Peças úteis para o nosso dia a dia. Por exemplo, essa peça aqui é um porta-regador, como vocês podem ver, que é uma madeira bem interessante, olha o formato de um regador, que você pode estar pintando com tinta e também está usando duas funcionalidades, que aqui você pode estar pendurando chaves e aqui você pode estar guardando carta, algumas coisas importantes também, recados, nessa parte aqui, que é essa caixinha aqui dentro. Então, essa peça aqui é uma peça bem útil, tem uma partezinha que você pode estar colocando, pendurando em algum lugar estratégico na sua casa e fica uma peça interessante também para você dar de presente, né? Para uma pessoa que você goste muito. É uma ótima opção também, né? São peças fáceis de fazer, que na Selga também nós temos os cursos aqui para você estar aprendendo, né? Que você tem interesse de estar aprendendo. É uma ótima oportunidade também. Aqui nós temos o porta-guardanapo, você pode pintar, pode tirar essa parte aqui. É bem fácil na hora de você estar confeccionando também. E para o Natal, olha o tema aqui interessante, esse aqui, né? Vem com os recortes já no tema natalino. Essa é uma opção de porta-guardanapo. Nós temos outras opções também. Esse também é uma outra opção de porta-guardanapo. Olha que legal, uma caixinha em MDF, que ela vê um recorte aqui na frente. Você pode pintar, né? Não precisa de colocar muito detalhe se você não quiser. E tem essa partezinha aqui. Aqui nós temos uma bandeja, né? Continuando um tema de Natal. Olha só, Feliz Natal! Que você pode também estar dando de presente, fazer uma cesta e estar dando essa cestinha aqui, que fica bem interessante, como uma forma de embalagem, de presente de Feliz Natal. Fácil de pintar, já vem os recortes, né? Aqui. Você pode estar pintando tanto fora quanto dentro. Tá linda também essa bandeja. Isso aqui é uma outra peça, que é um cachepó, que você pode estar usando também como cesta. Tem outros tamanhos também que pode ser confeccionado. Ou pode usar como uma cestinha de fruta, por exemplo. Você pode estar pintando. Depois, você pode estar utilizando a técnica do papel, do Itoarte, ou também do guardanapo, que é uma ótima opção e bem fácil, prático de utilizar. É essa parte aqui. Aqui nós trouxemos também coisas diferentes, que são as caixinhas, que elas têm um recorte vazado. Temos o básico também, que é a caixinha normal, vários tamanhos, que também nós podemos estar fazendo encomenda de acordo com a sua necessidade. Esse aqui é um suplá. É uma peça que a gente tem vendido muito agora, tanto para decorar a mesa, né? Olha só que legal. Às vezes as pessoas podem estar pintando totalmente o suplá, ou também estar cobrindo com tecido, com várias estampas de tecido. Ou você pode usar também, né? Dupla. Você pode pintar, depois estar usando com tecido. Aproveita da mesma forma. Aqui nós temos essa caixinha linda, maravilhosa, para quem gosta de costura, de patchwork, de artesanato em geral, que usa a máquina. Olha que linda para você estar colocando no seu ateliê, na sua casa. Aqui ela vem solta, para facilitar na hora de você estar usando. Aqui ela vem uma gavetinha. Que legal. Você pode estar colocando telinha, guardando, organizando as suas coisas de costura. E aqui nós temos essas mandalas. Olha que linda, para decorar a sua casa, o ambiente. Aqui até no nosso cenário a gente tem esse formato de mandala, como vocês podem ver, que fica linda. Decora o nosso cenário aqui atrás, esse tipo de mandala. Temos também esse tipo aqui, tipo o formato de uma borboleta. E tem outros formatos também, que geralmente são vazados. Você pode estar pintando de uma cor só, também fazendo algum efeito. Eu vi recentemente uma borboleta toda, pintada na cor grafite. E aqui tinha várias pecinhas. Pecinhas que a gente às vezes joga fora. Como fivela, botão, esferas, bolinha de gude. Eu achei bem interessante. Ficou uma peça lindíssima. Estava assim na sala. Então, é uma ótima opção também. E tem outras técnicas que você pode estar utilizando, como craquelê. Que pode fazer uma linda peça de mandala. E aqui na selva nós temos vários modelos desse tipo de mandala, para você decorar a sua casa. E aqui nós trouxemos também algumas peças, né? Que são utilizadas também para quem faz pintura. Como um acessório. Por exemplo, esse godê, de formato de flor. Que para você que usa pincel, na hora que você está pintando, ele vai te ajudar. Porque você pode colocar várias cores de tinta aqui. Colocar um pouquinho de água aqui no meio, para lavar o pincel. Então, é muito bom essa pecinha aqui. Nós temos outros formatos também. Temos essa bandejinha também. Que você pode colocar água para estar lavando, né? Essa parte aqui, para você estar usando o seu pincelzinho. Aqui nós temos o kit Craquelex. Para a técnica de craquelê. Já vem a tinta, vem um craquelador. Nós temos o kitzinho, para você que faz o produto em madeira. E aqui nós temos a tinta em spray. Essa aqui é a dourada. Bem fácil de utilizar, né? Só você apertar aqui. Então, bem fácil. Essa aqui é uma cor metálica. Eu vou usar tanto em madeira, isopor, papel. Essa tinta aqui, ela serve para tudo. Cerâmica, gesso. Muito bom. Temos também o verniz. Às vezes as pessoas não gostam de estar usando o pincel. Ou dependendo da peça que você está fazendo. Às vezes você quer com a marca do pincel. Dependendo se você não usar o pincel correto. Então, temos também o verniz em spray. Que geralmente tem ele brilhante, fosco, semibrilho. Nós temos vários tipos de verniz também. Trabalhamos com uma grande linha de guardanapo. De vários modelos. Aqui nós trouxemos o motivo natalino, né? Que está chegando o Natal. Olha só que legal. Esse aqui é de Papai Noel. Aqui vem quatro Papai Noel. Então, quer dizer que você pode estar usando, né? Quatro peças diferentes. Ou, né? Juntando o Papai Noel aqui. Então, esse guardanapo aqui. Ele é bem aproveitado. Nós temos outros tipos também. Olha que lindo isso. Temos também papéis. Esses papéis aqui. Que você pode estar usando nas caixas. Kits de criança. Também quadros. Que legal. Esse aqui parece um patchwork. E alguns eles são autoadesivo. Interessante esses papéis. Outros papéis também você pode estar recortando. Por exemplo, eu trouxe aqui pra vocês esse papel de costura. Então, aqui você pode estar pintando a sua caixa. Ou até a sua máquina de costura. Igual a gente trouxe aqui pra vocês. E vocês podem recortar o botão. Tá vendo? A tesoura. Aqui o porta-alfinete. E tá colando depois que você já pintou a sua peça. Depois que você pode estar usando também o verniz spray. Pra dar o acabamento. E estamos também com uma promoção de pincéis. Porque alguns pincéis, eles vão saindo do catálogo. Então, esses pincéis aqui, eles estão com desconto. E tem alguns outros também que estão com um desconto bem legal de 30%. Então, você pode passar aqui na selva pra conferir se algum pincel te atende. São pincéis de altíssima qualidade. Que às vezes vem substituindo outros pincéis que eles vão lançando. E esses vão ficando, né? Então, a gente tá fazendo essa promoção de pincéis pra você que faz pintura. Essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na selva conferir os nossos cursos. E conferir as nossas peças. E até a próxima!